O de bocete ou de mochila? O de bocete ou de mochila? Chora! Chora! Chora naquê! Chora naquê! O de bocete ou de mochila? O de bocete ou de bocete? Chora naquê! O de bocete ou de mochila? Chora naquê! Está rolando a moda de pochete no salão Tentando, vai chandando, churgando o meu irmão Chora onde? Chora naquela Chora naquela Chora naquela Chora, chore, chore de pochete ou de mochila De mochila ou de pochete Chora, chora Chora de mochila Eu te mochila, chore de pochete Chora de pochete ou de mochila De mochila ou de pochete Chora, chore de pochete ou de pochila De mochila ou de pochete Eu te disse pare que fez Chega o que você quer de mim Mochete no salão, pare de limpar Chora, chore de peça Chora naquilo, chora naquilo, chora naquilo Chore, chore Então, eu te mochila o tipo 7 Tipo 7 ou de mochila? 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 James Brown Ainda é de Chora e Costa! Tipo 7 ou de mochila?